A Receita Federal do Brasil em destaque no Parlamento Piauiense, pelos 50 anos de atuação no país. A Receita Federal é um órgão essencial ao Estado brasileiro, à nossa nação brasileira, é responsável pela administração de todos os tribunos da União, além disso também atua no combate a diversos crimes ilícitos tributários e aduaneiros e portanto exerce um papel fundamental na vida do cidadão. É com muita alegria que a gente completa o cinquentenário nesse ano de 2018 e é com muita alegria também que a gente faz isso, faz, aqui na Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa, sendo agraciado com a sessão solene, a requerimento do deputado Temístico de São Paio Pereira Filho. É um momento de celebração pelas conquistas que já realizamos, mas é também um momento em que a gente reafirma a responsabilidade com o Estado brasileiro diante do nosso trabalho, diante daquilo que a gente realiza, buscando sempre novas tecnologias, buscando sempre novas facilitações para que o nosso trabalho seja cada vez mais bem desenvolvido e para que o Estado tenha uma prestação de serviço de qualidade. A homenagem foi proposta pelo deputado Temístico de Filho, presidente da Assembleia Legislativa, que na oportunidade foi agraciado com um livro que conta a história da Receita. Ex-delegados do órgão receberam diploma de honra ao mérito pelos serviços prestados ao longo da carreira profissional e na tribuna relataram experiências marcantes da trajetória pessoal. A Receita foi um sonho, aliás, do meu irmão mais velho, que também já era auditor fiscal, sendo ele do Estado do Ceará. Então ele me encaminhou, foi quem me levou para estudar em Fortaleza e também deu os caminhos de vida. Me encaminhou para estudar ciências contábeis e daí aprestar concurso para a Receita Federal. Eu digo o que disse há pouco, eu faria diferente, procuraria fazer melhor. Aliás, esse é um lema muito próprio da própria Receita. Os funcionários são bem treinados e, além de treinados, eles vivem o dia a dia da casa. Os homenageados enalteceram ainda preceitos valorizados pela Receita Federal. Muito oportuna. A Receita Federal precisa marcar presença, principalmente no meio da sociedade. A Receita Federal é uma entidade que prega muitos preceitos que hoje no Brasil já não se fala tanto, como a honestidade, a seriedade. A gente precisa divulgar muitas dessas virtudes da Receita Federal.